Eu tenho uma pergunta pra vocês que é muito comum, tá? Uma pergunta básica. Cita pra mim os três maiores perigos do açúcar. Quando eu falo do açúcar, o abuso, o consumo. E o açúcar que eu falo, tá? São todos os carboidratos refinados. Vamos abordar pelo menos um ponto que a galera lê, 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 mas ela não tem entendimento correto. Sobre a questão da insulina. Insulina versus carboidrato refinado. E o que a gente chama de resistência à insulina pode gerar na pessoa? Sim. Acho que o primeiro ponto que a gente lê do açúcar branco relacionado ao corpo é o que ele tem de efeito no sistema nervoso central em relação à dopamina. Interessante. A papila gustativa percebe o açúcar, a sacarose, e isso meio que muda um pouco a circuitaria do sistema nervoso central pelo esse efeito de muito sabor. Algumas pessoas têm esse lado de lembrar desse sabor e têm esse disparo de continuar comendo. Principalmente o que a gente chama de comidas que são hiperpalatáveis. Hiperpalatáveis. E a consequência é a pessoa só sentir prazer com essa comida? De certa forma, ela não consegue sentir prazer em alimentos mais saudáveis porque ela tem como comparação um alimento que é hiperpalatável. Então, nada vai ser mais gostoso como aquele alimento. Maçã versus óleo. E o sistema nervoso cobra isso dela? É, porque como a gente, teoricamente, não fomos feitos pra viver na época que estamos vivendo, em relação ao sistema nervoso central, é muito alimento disponível pra pouco receptor e liberação de dopamina, porque é muita super expressão. Você tá sempre sendo bombardeado por um prazer que normalmente não é normal ter em outros tipos de situação. Então, essa comida hiperpalatável, o açúcar tá sempre junto com a gordura, faz com que a pessoa, tipo, tenha esse hábito, essa ponte neural de sempre procurar esse tipo de alimento. Então, no açúcar tem essa parte do sistema nervoso central. O açúcar... Lembrando que isso parece muito um vício, mas usar a palavra viciado em comida é errado, né? A pessoa não pode falar que ela é viciada em comida. Tem uma discussão. Tem uma discussão sobre isso? Tem, em literatura tem discussão. É errado você falar que a pessoa é viciada em açúcar. Açúcar, assim, é que a população, quando ela fala açúcar, ela não tá falando do açúcar branco do açucareiro, ela tá falando do açúcar, tipo, doce. É. Né? Aí, essa é a confusão. Porque o açúcar branco, o nutriente ali, a sacarose, né, que é um disacarídeo, ele é uma extração da cana de açúcar e tá cristalizado. Então, ele tem um potencial energético muito grande ali em pouca quantidade. Só que isso, quando colocado no pudim, com gordura, blá, 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 um banoffee, aí você faz um efeito... Ninguém vê graça de pegar açúcar, colocar na água, misturar e tomar. Exatamente isso. Então, quando as pessoas falam açúcar, tipo, no trabalho científico, ninguém fala que esse açúcar branco é o causador do problema de você sentir vício em alimento. Só que o hábito de você comer alimentos hiperpalatáveis meio que comunica com o intestino e o intestino meio que se comunica ao sistema nervoso central. Então, a galera fica nesse ciclo. Tipo, ó, esse é gostoso, mantém isso aí, ó. Puta, mas você vai comer esse negócio de folha, legumes? Mas não é muito gostoso. Então, fica essa comunicação peptídica entre o intestino e o sistema nervoso central. E outra coisa é a questão do nosso corpo, a gente é mamífero, a gente quer comer, deitar e dormir. Tá, economia sempre. Economia sempre. Então, alimentos que são de difícil digestão, a gente tem uma repouso, não é? Então, você não quer comer folha, porque por o teu sistema nervoso central, o que eu vou tirar de proveito de ficar digerindo essa porcaria? Nada. Até proteína, dá mó preguiça de comer proteína, cara. Então, o cérebro busca o fácil, né? O mais simples possível, que seria justamente um pudim, que você nem precisa mastigar, você bochecha ele, pronto. E já tá absorvido. E o ambiente controla, imagina, você tem um monte de guloseima lá na sua dispensa à noite, você tem bolacha à noite, você tem cheetos lá, lá, lá. Então, assim, você quer fazer uma dieta e você tem isso lá, grande parte do problema é que você vai ter que deixar de ter isso na sua casa. Por causa dessa comunicação, que você tem há muito tempo com esse tipo de alimento. Outro problema do açúcar. Então, vamos pegar uma ponte que eu vou colocar agora pra quem tem filho, né? A ordem com que você apresenta os alimentos determina se essa criança vai ter hábitos saudáveis ou não. Então, se você pega um neném, você tem que começar a introduzir, e isso é uma ciência, né? A introdução dos alimentos, pelos que menos tem sabor, né? Então, primeiro você vai fazer a criança comer verdura, coisa e tal. Minha filha até esses dias não sabia o que era sal. Minha filha não sabia o que era sal. Agora o pediatra falou assim, pode colocar um pouquinho. E ela tem um ano e pouco. Sim. Por quê? Introdução alimentar. Pô, agora ela vai descobrir o salgado. Ah, e o doce? E o doce vai ser lá pros dois anos de idade. O doce, por enquanto, é o doce da fruta. É, você vai fazer a papinha da carne, ela vai tomar o suquinho da carne pra acostumar com o sabor. Porque é engraçado que a criança, ela tem uma formação da microbiota inicialmente. Então, você não pode colocar alimentos processados pra criança, porque não tá formado ainda o intestino dela para aquilo. Então, você tem que introduzir devagarzinho, aí vai criando lactobacilos, bifidobactérias. Então, isso é muito importante. E a criança nascendo ou de parto normal ou de cesareano também tem um efeito na microbiota, porque passa pela vagina da mulher ou não. Então, e só pra não esquecer, o açúcar tem a maior briga relacionada a causar a esteatose hepática, mas não o açúcar. Sabe o syrup? Que seria... Xarope. Xarope. Xarope de glicose? É, é onde que a galera faz a confusão de fruta com frutose. Renatão. Ah, você falar de fruta, fruta causa cirrose, é uma extrapolação bioquímica muito chula em relação ao que você tem de frutose extraída num produto industrializado. Então, milho. O cara pega um monte de toneladas de milho, faz o xarope do milho. Aqui vira um mel, que é um melaço, e isso é uma fonte quase 100% frutose. Aí, o maior problema da América, nos Estados Unidos, porque cresceu três vezes a obesidade, porque todo o alimento, e principalmente o alimento processado, tem a inclusão desse syrup. E é isso, a gente que é meio liberal, entende que a intervenção do Estado causou essa obesidade, porque o cultivo de milho nos Estados Unidos é subsidiado. Então, eles precisam dar vazão para a produção de milho, e começaram a fazer esse xarope de milho e colocar em tudo. Praticamente não existe alimento que você olhe nos Estados Unidos que seja industrializado e não tenha xarope de milho. Verdade. Qualquer coisa que você vai lá, corn syrup. Sim, sempre tem uma inclusão. Sempre tem, porque... É biscoito, é salgadinho, é um monte de coisa. E aí tem o comparativo de gráfico, que a obesidade é colocada. Tipo, a obesidade é causada pelo açúcar. Não, você vê gráfico que o açúcar até caiu, às vezes, o consumo de açúcar e a obesidade continua aumentando. Ah, não, é o carboidrato. Não, tipo, o carboidrato até caiu pela mídia social de falar da low carb, mas a obesidade continua aumentando. Então, o que se vê? É hábito alimentar completo, tipo, é hipercaloria de várias coisas, não é só de um ou outro alimento. E aí, a hiperpalatabilidade vem tudo em cima disso. Quando você falou da insulina, o que acontece? Quando a pessoa já tem um corpo que já está com uma resistência periférica à insulina, quer dizer que ela já tem uma gordura corporal e a gordura já atrapalha o funcionamento do hormônio. Então, aí ela tem o carboidrato modelo insulina causando obesidade a partir desse erro bioquímico, de achar que esse efeito é causado em uma pessoa eutrófica que come carboidrato, aumenta a insulina e ela fica obesa. Não funciona dessa forma. Então, a galera confunde qual é a situação da pessoa, se ela já está com a resistência ou se o carbo de fato é o causador da gordura dela. Então, essa é a treta da bioquímica. Só para a galera entender, porque às vezes a maioria das pessoas nem sabe o que é insulina. Então, assim, insulina é um hormônio que serve para controlar a quantidade de açúcar que tem no sangue. Então, vamos pegar o caso extremo para a gente entender. O diabético tipo 1 não produz insulina. O que isso causa? Ele fica, ao invés de ficar, a gente deveria ter um teto aí de glicemia, que seja, ou seja, açúcar no sangue, de 100, o cara fica com 300, 400, 500, né? Quando ele come, porque não tem esse hormônio para guardar o açúcar dentro das células. Então, ele fica circulando no sangue. E o que isso causa a longo prazo? Você vai açucarando as coisas. Então, você... Vai ser os rins. Exato. Então, você começa a encher de açúcar. O olho diabético fica cego por causa de... O olho fica glicosilado. As extremidades, então, as veias mais finas, né? Começam a acumular açúcar, então, perde a sensibilidade nos pés. Começa a amputação também. Amputação. Então, assim, porque o açúcar está muito alto. Então, você precisa da insulina para controlar a questão do açúcar. Eu acho que 70% dos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise são diabéticos, cara. Tem a ver. A grande maioria são diabéticos. Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que já faleceu, que teve que precisar do rim de um tio meu. Por causa de diabetes, tipo 1. E aí, o diabético que não entende a importância de cuidar da dieta e de fazer o uso da insulina, ele encurta muito a vida, né? Sim. Porque ele deixa a glicemia ficar alterada. Porque é chato, né? Imagina. Hoje eu estava conversando até com o Santo Esteban. A cada refeição, ele tem que furar o dedinho, ver como é que está a glicemia para regular a dose da insulina. A cada refeição. Mas a pessoa que se cuida, ela vai ter um prognóstico muito melhor, né? A pessoa que não se cuida, que fura a dieta e pensa que o médico é chato. Ah, o cara fica enchendo o meu saco para fazer isso. Na verdade, é pelo bem do paciente. Então, essa conscientização é importante. E aí, também é legal a gente diferenciar o diabético tipo 1 e tipo 2, já que a gente falou de resistência à insulina. Então, o tipo 1 é a pessoa que não produz a insulina, né? O tipo 2 é uma diabetes adquirida. Você produz a insulina, mas com o tempo você fica resistente a ela. Por que fica resistente? Por causa desse consumo excessivo de alimentos hiperpalatáveis. O corpo precisa cada vez produzir mais insulina para conseguir regular o metabolismo. Para conseguir guardar esse açúcar. E chega uma hora que as células não respondem mais. Então, você pega o Arthur Haskell e ele gosta de fazer um exame... A curva, né? A curva glicêmica da pessoa. Então, a primeira consulta, senta aqui. Você vai para o laboratório e aí vai consumir açúcar e ficar coletando sangue a cada 30 minutos para a gente ver qual que é a tua resposta insulínica à ingestão de açúcar. Cara, às vezes ele me manda uns resultados absurdos. A pessoa bate mil de insulina em uma hora. Você fala, velho, essa hiperestimulação com o tempo vai gerar a resistência. Que é pior, né? Porque o cara que é resistente à insulina, o corpo não obedece mais. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Não adianta você usar, por exemplo, uma insulina sintética. É, porque você é resistente. A ideia da... Mas é reversível. Sim. Com exercício e dieta. O mecanismo ali, que é uma bagunça, né? Mas o que acontece principalmente é que com o aumento da gordura corporal, a gordura corporal, ela meio que atrapalha o funcionamento da insulina no receptor dela no músculo. Então, quanto mais gordura você tem, menos o seu músculo é capaz de captar glicose. Uma salvação é o treino de musculação que capta a glicose independente da insulina. Então, é um ponto positivo. Agora, se a pessoa não perder peso, a resistência não vai mudar. Porque está muito ligado à gordura corporal dela. E é isso que determina, quando o pessoal fica... Ah, doce de leite, não sei o que, essas coisas. O que determina para onde o açúcar vai quando você consome ele? Então, ele vai diretamente acumular e virar gordura ou ele vai para o músculo? O que determina isso é a sua resistência à insulina. Então, uma pessoa sensível à insulina vai comer e vai fazer glicogênio intramuscular. Vai guardar o açúcar como açúcar, não como gordura. E isso é a influência direta do quanto de açúcar eu preciso ter dentro do músculo. Quem que determina isso? Meu treino. Porque o meu treino diz, eu uso o açúcar, me dá aqui, deixa eu guardar um pouco, porque amanhã tem treino de novo. A gente consegue ver essa melhora de resistência periférica à insulina no paciente. Quando você pede o primeiro exame de sangue, você vê lá a insulina de uma mulher, por exemplo, que tem 35% de gordura, você chega a ver 20 milimol de insulina basal em jejum. Essa mulher com 20 milimol de insulina basal, ela não consegue queimar gordura em repouso. Porque essa insulina está tão alta que a lipólise dela está comprometida por esse efeito de resistência periférica à insulina. Então, se eu fizer uma dieta controlada em carboidrato, controlada em caloria, e essa mulher perder peso, de 35% para 30%, a gente vê a glicose dela melhorando, mas principalmente a insulina caindo para 10%, para 8%. Aí, metabolicamente, ela já está mais com flexibilidade para comer carboidratos mais simples, por exemplo. A gente vai manejando a dieta por esses efeitos. A gente vai manejando a dieta por esse efeitos.